And the beautiful tonight Fala aí rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E mano, no vídeo de hoje aqui, vamos trazer mais um episódio da série For Fun, cara E hoje, jogando com ela, cara A Chainsaw Ultimate Dragon Essa arma que chegou aí na atualização Zumbi 2.0 Ela veio aí na primeira parte E já falando um pouco aqui da atualização Eu quero esclarecer um negócio pra vocês Vocês sabem que toda vez que sai a atualização Eu geralmente faço um resumão, tá ligado? Falando tudo que chegou, tentando deixar vocês informados E nessa atualização Zumbi 2.0 eu não consegui fazer Então me desculpa rapaziada Mas velho, eu vou me empenhar pra trazer a gameplay com todas as armas que chegaram nela Rapaziada, nesse vídeo eu tô trazendo um pós-comentário, tá ligado? Eu ia fazer esse vídeo com comentário ao vivo Só que eu tenho uns avisos importantes pra dar aqui pra vocês Sobre a programação que vai dar uma mudada aí no canal Mas enfim, deixa eu falar primeiro da arma aqui Primeiro da gameplay Cara, eu entrei aí numa arena Ó, eu queria jogar uma moda HS Mas como eu sei e eu entendo que a galera tava cheia Mano, vocês já estavam enjoando de navio? Foi o que eu fiz? Joguei aí numa arena, mano Porque era um mapa aí que faz até um tempinho que eu não trago E eu não costumo trazer muito no canal arena, tá ligado? Então eu dei uma mudada aí e trouxe uma arena Apesar de eu não saber jogar muito bem arena Mas enfim Cara, joguei com essa arma Essa arma eu não... Eu só digo uma coisa a você Muito OP Isso é a primeira coisa que eu adianto aqui a vocês Eu já fiz aí vídeo da Chainsaw, cara E nunca tinha parado pra pensar aí pra ver como essa arma é boa, velho Mano, é imoral Pra mim, eu costumo... Eu acho... Se eu não me engano, no outro vídeo que eu fiz da Chainsaw normal Eu falei aí que ela era a melhor metralhadora do jogo, cara Mano, eu acho que é a melhor metralhadora E briga aí entre uma das melhores armas, tá ligado? Porque, velho Essa arma não tem recoil, velho Não tem Você desce o dedo Nem sobe, tá ligado? Sobe muito pouco a mira Você tem aí 150 balas Moleque Na moral, mano 150 balas O cara passa uma partida numa da gastronina Dá um reload É muita bala, cara Que tem Outra coisa O spread dela é simplesão de controlar, cara Ela não pula nada É muito fácil de jogar com essa arma, velho Você consegue dar bala andando Eu treinei umas navios antes pra jogar essa arena, tá ligado? Velho Eu passava no meio do navio Você vai andando Você consegue dar bala andando Brincando com ela, velho Aí você pensa comigo Cara Ela tem um recoil baixo Ela tem um spread fácil de controlar Ela tem 150 balas Cara Essa arma é perfeita Aí vem o outro fator Que eu acho que essa aqui, mano A mata Ela é One hit kill Mesmo se o cara tiver de capacete Ou seja É ao pé da letra Um AK No recoil de uma 9A, mano É muito easy de jogar, velho Você que tem chainsaw, cara Você tá perfeito Sei lá Se você chegar numa sala Os cara falam Ah, eu vou puxar a VIP Papelado Fala Ah, eu vou puxar a minha chainsaw aqui Mano, eu garanto Chainsaw dá de 10 a 0 E qualquer VIP, mano É muito boa essa arma Só lembrando Essa arma aí Você pode adquirir ela No mercado negro de ZP Na caixa Ultimate Dragon 1 Cada caixa tá custando 1.300 de ZP, velho E é sazonal Então se você quiser Vai lá Dá uma pressinha Senão, mano Daqui a um tempo Ela vai tá saindo do jogo E, velho Além de você poder ganhar ela Você também pode ganhar M4A1XS Ultimate Dragon Que, cara É outra arma muito top também Futuramente eu vou fazer Vídeo dela Mas, enfim Eu sei que vai ter negra Que vai perguntar Se eu vou rodar Nessa arma ou não, mano Serão, velho Eu fiquei com muita vontade De rodar nessa caixa Principalmente depois Que eu joguei Cara Você só vai sentir O que eu tô dizendo aqui Você só vai ver Que ela realmente é muito boa Se você um dia chegar A jogar com ela Vocês tão vendo aí no vídeo, cara Mas ela é muito mais fácil Véi Você só vai saber Como ela é fácil de jogar Se você realmente jogar com ela Então, mano Depois que eu joguei com ela Eu fiquei com muita vontade De rodar nessa caixa Como eu disse a vocês aí No começo do vídeo Eu tô trazendo aqui Um pós-comentário, tá ligado Porque eu tenho alguns assuntos A tratar aqui com vocês E esse assunto É sobre a programação Do meu canal A galera que é inscrita Antiga aí do canal Galera sabe Que eu sempre tive dias Pra postar vídeo, tá ligado Toda terça Quinta e sábado Eu tava lá Postando meus vídeos, cara E, velho Eu sempre tentei cumprir Esse horário, tá ligado A maioria das vezes Eu sempre conseguia cumprir Exceto nesse ano, cara Eu comecei a falhar muito Nesse ano de 2015 É, sei lá Tinha um dia que De vídeo E eu não postava É, postava vídeo Fora do dia, tá ligado De postagem Enfim Tava meio que virando Uma bagunça E tinha muitos inscritos Perguntando Estrói, mano Quais dias você posta vídeo Como chegou muita gente nova Então, mano Ficou uma bagunça só Enfim Por isso que eu decidi Fazer esse vídeo aqui E vou fazer uma nova Programação pro canal Porque, mano Pra quem não sabe É, eu acho que eu já falei Isso algumas vezes Mas eu vou falar de novo Eu tô no meu último ano Na escola, cara Eu tô no terceiro ano aí E, cara Esse ano É praticamente o ano Que eu vou fazer ENEM É um ano que é decisivo Na minha vida Que eu tenho que estudar Eu acho melhor no caso Eu fazer outra programação Que eu pelo menos Possa cumprir, tá ligado Não ficar dizendo Que vai sair vídeo E eu não consegui postar É melhor pra mim E pra vocês Eu andei pensando aí Em quais dias eu colocaria Pra fazer vídeo É como que eu faria Pra, tipo Conciliar bem meus estudos Tá ligado Com o canal E, mano Eu resolvi assim Como vocês sabem Antigamente era vídeo Terça, quinta e sábado No caso Três vídeos por semana Nessa nova programação O cara vai mudar Eu vou colocar Infelizmente Só dois vídeos Mas, mano Eu garanto a vocês Essa nova programação Ela não vai ser Permanente, tá ligado Vai ser só por esse O resto desse ano De 2015 Que é o tempo Que eu já tenho Feito o ENEM Já tenho estudado Já tenho feito Esse bagulho e tudo 2016 aí Tomara que eu já Esteja na universidade Então, mano Eu acho que vai ser Mais tranquilo Eu não vou estar Nessa carga horária Tão grande Que eu estou agora Tá ligado Enfim Eu estou planejando aí Trazer vídeo Toda quarta e sábado Então, toda quarta e sábado Às 19 horas, rapaziada Cola aqui no canal Que vai ter vídeo Beleza Eu garanto a vocês Que eu vou tentar Fazer tipo Algum vídeo extra Tá ligado Pra postar Sem ser nesses dias Sei lá, mano Vai que eu faço Um vídeo extra Uma gameplay Um negócio Eu posto na quinta Vamos supor Então, na sexta Ou na segunda Sem ser Eu vou postar Em um dia diferente Da quarta e do sábado Tá ligado Mas, os dias Que vai ter vídeo Certo É quarta e sábado Então, quarta e sábado Às 19 horas Em ponto, cara Eu sou um cara Que a galera Do meu canal Principalmente a galera Da minha página No Facebook Sabe que quando eu falo Que o vídeo Vai sair às 19 horas Às 19 horas Em ponto Se você atualizar A página lá Meu vídeo Vai tá lá, cara Como eu diminui Um vídeo aí, cara Da programação padrão Eu vou tá tentando Fazer lives Pra meio que recompensar Essa perca desse vídeo aí Tá ligado Só lembrando, rapaziada Eu não faço live No YouTube Eu faço live Em outros sites Tá ligado É uma live Mas um negócio Mais simples Um negócio Só sei lá Eu abri aqui Vou jogar com a galera Aviso lá na página Do Facebook Eu só aviso Na página do Facebook Então se você quiser Participar da live Curte lá Minha página Tá aí na descrição Porque, mano Eu só aviso lá Tá ligado Então se você quiser Participar Fica de olho lá Que quando sair, mano Você vai ficar por dentro Então recapitulando aqui Toda quarta e sábado Às 19 horas Em ponto Tá saindo vídeo Aqui no canal Cara Esses são os dias oficiais Então, velho Fica por dentro Quarta e sábado Dá um pulinho aqui no canal Que essa hora Vai tá saindo vídeo Os vídeos extras Eu não tenho hora Pra postar Não tenho dia É aleatório Qualquer dia aí Eu vou postar Vocês provavelmente Vão ficar sabendo Que eu vou postar Na página do Facebook E vai saindo O vídeo do YouTube também E a última coisa aqui É sobre as lives Quer jogar comigo? Quer trocar uma ideia comigo? Curta minha página no Facebook Porque lá É onde eu aviso Que vai ter as lives Beleza? Então tu vai ficar Por dentro de tudo Fechou? Rapaziada Esse foi o vídeo Eu queria trazer Uma gameplay ao vivo Mas eu tinha que dar Esse aviso aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Me desculpa aí Por qualquer coisa E é nóis, mano Se você gostou Deixa aquele like aí Pra me ajudar Não se esquece Curtir minha página no Facebook Porque tu vai ficar Por dentro de tudo Do que eu falei aqui Tá ligado? Curta ir lá Que você não vai estar Perdendo nada Compartilha esse vídeo Com um amigo e o teu Se ele é inscrito No meu canal Compartilha pra ele lá Dá uma lembrada a ele Pra ele saber Da nova programação Do canal E ficar por dentro Fechou? É nóis, rapaziada Tamo junto Valeu Muito obrigado Por ter assistido Falou Fui E até mais Valeu